Transcrição e Legendas Pedro Negri Pobre Louco contra MC do Borel e muito mais Teve também o Fight Night na Cidade do México E claro, PFL vs Belator, unificação de cinturões E para isso temos o time caseiro completo Começando por ele, a Cobra de Divinópolis Que não voltou para o Bahrein Segue com problemas matrimoniais Diz ele que é renovação de visto A gente sabe que é filho fora do casamento Ele não quer assumir, porque é uma história feia Mas ainda está no Brasil Porque está no Brasil Foi demitido Fala a verdade, Carrano, boa tarde Fala Renata, amigos do Sexto Round Não, isso é tudo intriga da oposição As pessoas que querem me derrubar Que estão fazendo essas intrigas aqui Estou resolvendo, já estou Já tenho aqui o passaporte novo Já está tudo certo Agora é só aguardar a data do meu voo de volta Que é imediatamente após o nosso podcast Da semana que vem Então já está tudo certo Estou voltando A minha esposa que só conversa comigo via podcast Por favor, já estou chegando Me aguarde aí Está tudo bem Prometo que darei mais recados no podcast semana que vem E temos ele aqui também O grande galã de Niterói André Azevedo Que já se mudou de apartamento em São Paulo Parece que foi para um quatro vezes maior Mas claro, com uma obra já em curso André Porque se você está morando Tem obra em curso Essa é a regra da família Azevedo Boa tarde Bom, boa tarde Boa tarde a todos Eu tive que deixar o microfone no mute aqui Porque daqui a pouco vocês vão ouvir uns barulhos de britadeira aí Vou falar um pouco mais baixo Porque está tendo uma ambiência aqui Infelizmente Dessa obra maldita Não é na minha casa, tá gente? É no prédio da frente E não Não me mudei Isso é tudo intriga da oposição Isso é um factóide criado por seu Renato Rebelo Não tem nada disso, tá bom? O máximo que eu faço é trocar um piso aqui De um banheirinho Trocar um negocinho ou outro Com uma lâmpada, tá certo? Mas... Não teve um papo de corte de custo no Fight Pass? Seu salário foi diminuído E você está passando para um quarto e sala em Osasco? Não teve um lance desse? Pô, cara Não era para ser espalhado não, cara E pior que está chegando mais um filho Vou morar agora num estúdiozinho Que é a cozinha junto com o banheiro O vaso sanitário é dentro do box Mas enfim Galera que ouve aqui o podcast Vê se não conta para ninguém isso não Para não pegar mal para o meu lado Do you know what I like to see? A big jazz performance Follow me Esco, foda, fuck money My caro, once money Porra André, vamos começar aqui pelo Fight Night Evento que você transmitiu no Fight Pass Narrou o card principal E eu queria falar, claro, primeiro de Brian Ortega Ele teve os últimos tempos aí terríveis Se separou da namorada, da Tracy Cortez Teve três amigos mortos Eu não sei exatamente o que houve Não sei se foi alguma doença, violência, sei lá Mas ele teve três amigos e como ele é jovem Se imagina que foram perdas drásticas e pesadas E também fez quatro cirurgias A carreira teve por um fio Vinha de uma derrota frustrante para o próprio Pantera Se lesionou Não teve luta, aquela primeira E aí acontece o primeiro round Leva dois knockdowns Apanha gostoso Apanha bonito Coração, resiliência Vira, bota para baixo Pega com o olho fechado Na frente da ex-namorada Isso é muito importante para a gente entender a vitória Com a ex-namorada dizendo que está superada Você vai ser nocauteado Impossível Melhor perder a vida E aí se superou Disse que agora virou cristão Está casado Anunciou isso A gente nem sabia Se reatou com a família Com filhos e tal Temos aí o Brian Ortega Renascido rumo ao título, André? É, cara Renascido das cinzas, né? E ainda teve, além de tudo Hellraiser Renascido do inferno Hellraiser Pô, eu tinha medo da capa daquele filme, rapaz Na locadora, lembra? É, da época que existia a locadora E existia filme com capa, né? Que hoje nem nada disso mais existe Hellraiser O UFC tinha, era perto, né? Você passava os filmes de terror Aí tinha lá o Hellraiser O Denk no Inferno Enfim tudo E aí você chegava nos filmes Aí você chegava nos filmes Eram traços da morte Faces da morte E o UFC estava logo do lado, assim Era essa que era a sequência da locadora Era, era Sem contar que tinha aquela sessão Com cortininha, né? Essa aí, essa aí Desmonetiza, Renato Se a gente falar o nome Dessa sessão É desmonetiza A XX, né? XX era proibido chegar Aqui, ainda teve um outro ponto, galera Ele, na hora que o Bruce Buffer Estava falando do nome dele O bicho pulou Torceu o pé E torceu a porra do tornozelo, cara Olha que tudo estava configurando Para ele tomar uma taca Uma nova taca Porque você falou que a primeira luta não teve Mas na real ele estava tomando o atraso do Pantera De mão O Pantera chutando Nem na luta de solo ele conseguiu se dar bem Na hora que ele conseguiu derrubar o Pantera Ele levou aquele armlock Mas o ombro saiu ali na defesa, né? Acabou acabando naquela hora ali Mas, pô bicho Uma ave fênix O Brian Ortega Como é que o cara, depois de tudo isso Ele conseguiu superar Se superar Agora é o seguinte Eu acho que ele está pronto ali Para uma disputa de cinturão Se você olhar para a frente da categoria Você tem o Alexander Volkanovski Mas quem tem a frente dele? Ele vai ser o terceiro agora O que é o dois? O Holloway que subiu Vai lutar com o Goethe Ou ele vai pegar o Holloway Que ele já lutou Já perdeu para o Holloway Ou o Holloway vai ficar pelos leves A gente não sabe Esse casamento com o Goethe Meio que deu uma atrapalhada Na vida do Max Holloway Na minha opinião Ou vai para o Topuri direto Se isso Se o Topuri não pegar o O'Malley Eu acho que ele fica Numa situação ali Que ou ele vai para o título Ou ele vai fazer uma revanche Com o Holloway Sabe? Acho que não, hein? Eu acho que o Brian Ortega Vai ter que dar um Pequeno passinho atrás Pelo timing A conjuntura da categoria Porque assim Tem o Volkanovski Para fazer revanche imediata Talvez sim Talvez não Tem o Holloway Como vai sair da luta com o Gate Talvez sim Talvez não Ele está em terceiro lugar Mas ainda tem Por exemplo O O'Malley Podendo passar uma fila E tal Eu acho que é mais provável Ele dar um passinho atrás E pegar sabe quem, André? Mobsar e Evloé Mobsar Sabia que você ia falar Como o Tyro Eliminator Tem grande chance, cara Tem grande chance E esse O Evloé é uma pedra de tropeço Para qualquer um na categoria, né? Mas o importante era vencer Ele contra tudo e contra todos Ele conseguiu chegar lá Performar na frente da ex-namorada Vencer e mostrar ao mundo Que está casado E tem filhos grandes, né? Deve ser filho da mulher Ele deve ser enteado dele Não é possível, né? Ou então foi igual ao Carrano Que descobriu que tem um monte De filho grande agora Tem que voltar correndo Para Divinópolis aqui, né? Tem um de sete anos, Jandra O nome dele é Max Eu tenho um Max Verstappen Ele que vai pagar pensão para mim Eu vou pedir pensão para o meu filho Carrano, eu não vou Melhor Verstappen do que Holloway, né? Pois é Carrano, eu não vou botar o André Nessa rabuda Mas a gente tem que falar Sobre a luta principal Em primeiro lugar Para quem você deu o seu voto Quem venceu essa luta? Roival ou Moreno? Porque até agora Não chegou a uma conclusão Cara, é Então Eu também não cheguei a conclusão Eu vou te falar uma parada Eu não assisti a luta ao vivo, tá? Para ser honesto aqui Eu estava assistindo a luta Os amigos vieram para casa Eles queriam ver a luta do Bambam Que foi ao grão Traidor Aos moldes O traidor do movimento Eu vi depois do app Mas eu dei a moral Eu tenho que assistir para poder trabalhar Gente, eu sou a pessoa de trabalho Mas vou virar Eu venho aqui uma vez Na vida ou na morte Aí os meus amigos Nunca tinham tido interesse em nada Sempre que eu falava Tinha de luta Eles diziam Luta, pelo amor de Deus Aí agora essa outra semana Estava todo mundo querendo ver Esse homicídio sancionado E aí eu assisti Continuaram sem ver luta, né? Continuaram sem ver luta? Não, inclusive A luta do Popó com o Mambô Durou 30 segundos A do Roival com o Moreno 25 E ele teve que ver o outro Não, mas eu vi Os caras já estavam aqui, né? A gente continuou pela área Mas a questão é a seguinte Depois quando a gente voltar Até ter um ponto Para poder fazer sobre isso Quando a gente for falar Do Fight Music Show Mas eu vi depois Então eu vi Já tinha visto Eu já tinha lido, né? Na verdade Que tinha tido uma certa polêmica E tal Por conta do resultado O pessoal estava meio desconfiado ali Dessa decisão dividida Em favor do Brandon Roival Então talvez eu já tenha chegado Um pouco mais contaminado Por isso que eu queria fazer Essa distinção Porque a impressão Que você tem Ao ver uma luta ao vivo Ela é muito diferente De você ver um tape Principalmente ver um tape Já sabendo que aquela luta Foi apertada Diante disso Eu achei ok A vitória do Brandon Roival Mas eu achei uma luta assim Daquelas mais complicadas do mundo Para se marcar Inclusive acredito Que o fato da luta Ter sido na cidade do México Uma pressão da torcida absurda A torcida que inclusive Estava mais ansiosa para brigar Do que o pessoal lá dentro do cage Tudo isso acabou contribuindo Para que a gente tivesse chegado Nessa decisão dividida E na real, cara Eu acho que o mérito também A gente não pode desfazer Do mérito do Roival Que imaginava se fosse ser presa fácil O Moreno fosse ganhar dele facilmente E acabou que ele fez uma luta Equilibrada o suficiente Para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha Eu acho que isso por si só Já é um resultado muito positivo Para ele Que deve render o que era o shot Sem contar que pegou a luta Em cima do laço também Em cima do laço mais ou menos Mas era o admiral básico A lutar com o Moreno Agora o grande elefante na sala Meus queridos É que o Roival agora Vai ser o número 1 do ranking Na atualização do ranking amanhã E meu querido E aí Ele lutou em dezembro 13 de dezembro com o Pantoja Ele já tinha lutado com o Pantoja Num período de 2 anos A gente vai para a terceira luta Com o Pantoja Tendo vencido 2 Vocês acreditam em Alguma coisa diferente disso? Eu até citei De repente A contratação do Orivushi Passar a Miralbaz na frente Mas também não muda Mas não muda o preço do dólar Se isso for a luta principal Do UFC no Rio de Janeiro Nenhum dos 3 muda o preço do dólar Inclusive minha resenha de ontem Foi Cara Se foi isso mesmo Se for o Roival Verso Pantoja 3 Como luta principal A única forma desse card Ganhar alguma atração Alguma adesão No Rio de Janeiro É que o resto do card Seja recheado Porque tem que vender 15 mil ingressos Ainda vai ser um Pay Per View comercializado Nos Estados Unidos E eu dei como opção Botar O que tem disponível Seria o Borrachinha Voltar mais rápido E aí Tenta servir ele Com ou o Cannonier Ou o Strickland Ou qual foi o outro Que eu citei Camaro Usman Que foi o que ele pediu E aí você pode Tentar botar Uma luta importante Que é Kobe Covington E Ian Gary Os dois tem história Com o Brasil Um treina aqui O outro cresceu Falando mal do Brasil E você pode Trazer Renato Moicano E Perry Pimblet Pra cá São 3 lutas interessantes Que dão um sabor Dão um tempero Dão um molho E aí a gente vende um card Só que de novo Estaria eu sendo otimista demais? Vocês enxergam Alguma outra opção? E aí O que a gente faz Com o fato De que o Roival venceu? Olha Só um adendo aqui Quanto ao Borrachinha Por conta dessa história Do peso Será que se ele não Conseguir bater 8x4 Que é muito próximo Pode fazer uma luta dele Na 93 Com alguém da 93 Alguém que Que deu o que falar Que tenha uma Um rápido legal em cima Um parênteses Seria a primeira vez Em 12 anos de carreira Que Borrachinha Bateria 84kg Em 2 meses e meio É Ele é muito forte Muito difícil Muito grande Muito forte Muito seco Ele tem pouca gordura Pra queimar Poucos pelos O cara é um gato O Paulo Gostoso O que é isso? O nome definido Uma hora da tarde Pera aí Pera aí Tô querendo tomar O secret juice dele Pra ver se dá um up Na carcaça Cara Eu penso o seguinte Rival ganhou É o próximo? Sim Ninguém aguenta mais ver? Verdade Sabe qual é a outra opção? Se no sábado agora O Mokaev Arregaça o Alex Pérez Que é o sétimo Pega o microfone E faz um barulho Ensurdecedor Pedindo título Contra o Pantoja No Rio E que tá pronto E blá 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 E aí pode ser atendido Entendeu? Não venceu nenhum top 5 O Pérez é 7 Mas já disputou o cinturão Então eu acho que O único jeito De não ser o rival É a história de Rory Gush Que você falou Não sei o que Aí você acordou Sonhando com os ursinhos carinhosos É Ursinhos carinhosos Ao base Ele fez cirurgia no pescoço Não volta nem tão cedo Mas pra final do ano Depois de Ramadã Então cara Eu acho que O que pode pintar É o Mocaev Se vence em grande estilo Ou o Roival de novo E aí as tuas sugestões Pra encorpar esse card Principal do Rio Eu achei ótimas sugestões E viáveis né Inclusive Carrano Por favor Tá com tesão De ver Roival E o Pantoja de novo? Não Não tô não Cara eu sou da opinião De que Vai depender um pouco Da cirurgia do Albase Eu não sei como é Que tá a recuperação dele Confesso Queria te dar uma olhada Até que por conta do Ramadã Daria tempo Dá pra treinar A noite Depois quando acabar O Ramadã começa agora Dia 10 de Março Vai terminar dia 11 de Abril Então tipo assim Ele teria ali mais um mês e tanto Ainda pra poder fazer Esse controle de peso Não é o ideal Pra ser honesto Muitos caras gostam De lutar pelo menos Dois meses e meio Depois do Ramadã Mas vamos ver também E um outro detalhe Também Engraçado que Nesse caso Eu até poderia opinar melhor Porque eu conheço o Albase Mas nunca tive a conversa Com ele Mas tem muita gente também Que se tem uma luta marcada Se tem um tempo Eles usam de um artifício Que você tem Que é Olha Eu tô fora do meu país Eu tô em outro Você não é obrigado É que nem quando O pessoal que faz penitência Na aquarela Que tá doente Ou que tá Mulher grávida Que seria um negócio Que ia prejudicar Você tem uma certa Liberdade Pra poder flexibilizar Esse tipo de coisa Acontece Teve um amigo No trabalho Que ficou doente Durante o Ramadã E aí Os caras comiam Normal naquele dia E depois dizer Eles tem um esquema De pagar Depois Seria uma possibilidade Eu acho que Se for haver Uma saída Da normalidade Que é o Roival Seria isso O Albase Mas aí tem muito Cisne Ele tem que estar bem Ele tem que aceitar A luta tão perto Assim do fim Do Ramadã Pra vir pro Brasil Mas é a questão Pra que também Quantas fotos O Albase Tira no Divinópolis Ah não Nem no Irak Shop Onde ele é mais famoso Ele não ia tirar O que acontece Eu acho que vai acabar Acontecendo É isso mesmo O Brandon Rival Mais uma vez Porque precisa De uma O UFC tá com essa política Sem botar disputas De cinturão E esse card do Brasil Com certeza já é um Que eles tem Uma expectativa Um pouco mais baixa De venda de pay-per-view Nos Estados Unidos De qualquer forma Então eu acho Que tem muita chance De colocarem realmente Nesse card Essa luta E a luta Que tá pingando é essa E aí vai precisar Realmente dar um gás No restante do card Ou então também Entubar O prejuízo E enfim Colocar só o que tiver À disposição Já tiraram o Patan Que era uma Era meio considerado Como batata Pra lutar Já tiraram Também outros nomes Que o pessoal Tinha uma expectativa Acaba que cai um pouco Na mesma coisa Do Max Holler O Holler O André falou Acho que brilhantemente Deve estar numa tristeza De ter pego essa luta Porque atrasou A vida dele pra caramba Ele seria o maior beneficiário De tudo que aconteceu No peso pleno Recentemente Poderia disputar Mais uma vez Inclusive com chance De conquistar o título Mas por conta De compromissos firmados Previamente Acabou ficando Disponível E tem outros atletas Brasileiros também Que estão disponíveis Pra esse Ou ficaram Posteriormente Pra esse evento Do Brasil Que vai Certamente É um daqueles Que o Sean Shelby E o Mick Maynard Estão com trabalho Pra poder fazer O casamento Ó Eu não duvido Também não Acabei de pensar Nisso agora Não duvido Também não Se por exemplo Por acaso O Malhadinho Atropela o Blades Que é uma missão difícil Mas imagina Se ele atropela O Blades Dia 9 de março O cara não corta peso Dá tempo dele lutar No Brasil E aí tem um Pavlovich Que vem de derrota Pro Espinel Imagina Malhadinho e Pavlovich Encorpando o card principal Do UFC Brasil É só uma Uma ideia Maluca que eu tive aqui Tem que contar Com alguns seis Né Mas se rolar É uma luta grande Só pra deixar registrado A luta principal Do UFC no Rio de Janeiro Terá que ser anunciada Antes do dia 13 de março Porque é quando começa A venda de ingressos Isso é uma prática Do UFC Então assim Se o Malhadinho Atropela no dia 9 de março Na teoria Daria tempo De anunciá-lo Mas assim Entre a gente Principal de cinturão Principal tem que ser cinturão Não, anuncia junto Vai ter Malhadinho E cinturão Não acredito Que o Malhadinho Vai atropelar o Blade Que é o melhor Rasher da categoria É a mesma coisa Ah, o Poatan Pode nocautear o Rio Em 10 segundos É, mas Não, acho que vai A chance é pequena O UFC não pode O UFC não pode Vender um evento Contando com isso Com que o Poatan 20 dias antes Vai ter uma noite fácil Então está fora da venda E eles ganham dinheiro Com a venda Então é expectativa Bom, vou passar aqui Para o próximo evento Do fim de semana Na verdade foi o primeiro evento Porque foi na Arábia Saudita Foi na tarde do Brasil Na Kingdom Arena Em Riad Você já foi na Kingdom Arena Em Riad? Carro, já foi a Riad? Já A gente fez um evento em Riad Não, na verdade Nosso evento foi em Jeddah Mas eu já fui em Riad também E já passei lá perto Da Kingdom Arena Mas não realizamos eventos lá Bom, a gente teve O primeiro grande evento Da PFL Desde a compra do Belator E aqui, vale citar A Clarissa Shields Bicampeã Olímpica de Boxing Invicta no Boxing Multicampeã Mundial Não deu samba No MMA ainda Ela disse que se dedicou Por muitos meses E respeita muito o esporte A gente viu ela tão crua Como da última vez Em que ela perdeu Venceu uma decisão Dividida Difícil Bateu em pé Mas sofreu demais no chão Não sei se está com o cara Que a Clarissa Shields Vai decolar no esporte O Aaron Pico Pô, pegou o Henry Corales E tratou como pangaré Ele tinha perdido Uma das derrotas dele Foi exatamente para o Henry Corales O Aaron Pico agora se vingou E é o desafiante número 1 Do peso pena Que o campeão É o Patrício Pitbull A grande questão é O Pitbull ainda não fez A unificação Não fez a ponte Com o campeão da PFL Faria contra o Jesus Pineda Que teve um problema Saiu da luta Passaram o Gabriel Baraga Para o lugar Aconteceu alguma coisa ali Nos últimos dias Que a gente não sabe direito O Gabriel Braga Acho que foi até no dia da pesagem O Gabriel Braga não pôde pesar E o Patrício ficou sem luta Não atuou no evento O Gabriel Braga Vale citar que o pai dele Foi assassinado No mês passado Então não sei nem como É que ele tinha forças Para lutar nesse evento Agora o Patrício Não fez essa luta Não sei se vão reagendar Com o Jesus Pineda Mas o desafiante número 1 Do Patrício no Bellator Segue sendo o Aaron Pico Que vale sempre lembrar Que Javier Mendes Da AKA O chamou de maior promessa Da história do MMA Porque foi um Rasher Olímpico Quase foi para os últimos Jogos Olímpicos Perdeu um ponto Na última luta da seletiva E foi campeão americano Golden Gloves Do boxe amador Então assim E ainda é muito jovem O Aaron Pico tem aí Quase 20 lutas de MMA E tem 27 anos Então pode ficar de olho Que ele é o futuro Dessa categoria Onde ele estiver O AJ McKee É outro grande Sim Você pega o Aaron Pico E o AJ McKee Talvez são os dois maiores Garotos Que o Bellator Produziu do zero O AJ McKee pegou O Clay Collard Pugilista Foi finalista do GP Dos Leves na PFL Se notabilizou Por dar um esfrega No Anthony Pets Quando o Anthony Pets Foi contratado Eu que narrei essa luta Do Collard e do Pérez Bom lutador Pois é O AJ Tirou para nada O AJ McKee Tirou para idiota Botou para baixo Pegou em segundos Você vai ficar falando sozinho Monopolizando essa discussão Olha André Em off você disse Que não assistiu E não se importa O Carrano disse também Que não tem tempo Para a série B Então eu estou tentando Render o bloco Mas eu posso passar Para vocês também Eu vou passar Para vocês agora Eu ia só fazer Uma apanhada do preliminar E a luta seguinte Aí sim E o El Romero Soldado de Deus Na malícia Na maldade Na escrotidão Na avacalhação Pisou os dois joelhos Operados do Marreta Cinquenta e tantas vezes Marreta Porra Coitado né cara Eu espero que não tenha Que operar de novo Mas o Romero Venceu assim Que lutador maldoso né André Você acha cara Ele era super limpo Super Generoso O idoso é traiço Ele sempre foi Ele é cara Ele sempre foi ardiloso E eu lembro daquela história Do banquinho Contra o Um americano lá Que eu esqueci o nome dele agora Que lutava no UFC O banquinho O Tim Kennedy Ele demorou a levantar Do banquinho Mas seguraram na grade Ele sempre foi ardiloso né Desse jeito O El Romero Dá para fazer um vídeo Com trapaças Não é trapaça Pisar no joelho Que está na regra né Mas de manobras Do cara Manobras Ardiloso né cara O bicho é ardiloso E o El Romero Testando os limites Do regulamento do MMA Seria um bom título Para esse livro Pois é Tem que casar ele com o Toquinho Porque gosta de arrancar O pé dos outros Seria uma bela De um casamento de luta né Cara Mas venceu O que é importante né E o que ficou claro Para mim Nesse evento da PFL Poxa Os caras do Belator Sacudiram a galera da PFL né Sei lá 90% Foi vitória do pessoal Do Belator 5x1 5x1 E isso acende uma luz Porque a PFL Acabou de comprar o Belator Então você botou cobra Para te picar né cara Você vê O evento acabou de comprar O outro E o evento que ele acabou De comprar Venceu a galera Quase toda né Só a luta principal Que você vai falar daqui a pouco Eu vi um tweet Interessante Que é assim A PFL Depois que adquiriu O Belator Eles estavam falando né Que é o co-líder Do MMA mundial Para passar uma ideia De que está meio Pá pá Com o UFC E o tweet maldoso né De um O Romero dos teclados aí Foi o seguinte Cara Eu não estou seguro Nem que a PFL É co-líder Dentro da própria organização dela Que dirá Dentro do MMA E a prova foi Essa tarde Noite de ontem né Afinal das contas O negócio Piora tá Porque se você notar A luta que não teve Foi o Patrice Pitbull Que seria muito favorito E a do cinturão dos médios Na verdade A do cinturão dos médios Foi do campeão Meio pesado Da PFL Contra o campeão Dos médios Do Belator E ganhou o campeão Dos médios Do Belator Porque se fosse O campeão Meio pesado Que seria o Vadim Nenkov O menino ia Pra caçanganar E ia entrar Num sabugo Pior ainda Aí o Nenkov Subiu pra peso pesado Pra pegar o Capelosa Que foi o campeão Da PFL Ano passado E botou pra baixo E pegou né O Vadim Nenkov Que agora é peso pesado E digo mais Olha O Renan O problema é muito grande E o Vadim Nenkov É meio pesado Mas vai ser difícil Lidar com esse cara E galera É o seguinte Ficou escancarado Que existem níveis Nesse jogo Ficou claro Que o Belator Tem o plantel melhor Que o da PFL Isso é óbvio E assim O campeão da PFL Não sei querer Esculachar aqui o evento Mas é um fato Foi o Ipaca Sangará Que você falou Do peso médio Que ficou conhecido Por aquele chute rodado Que ele levou Do Joaquim Buckley Nocaute Do ano de 2020 Foi demitido do UFC E fez mais umas lutas E se tornou O campeão da PFL Mas acho que No final das contas Pô Achei que valeu Achei uma ideia bacana Pra caramba Casar um evento Com o outro E isso é bom Pro esporte O André Corporativo Ataca de volta Carrano O André Corporativista Agora apareceu É bom pro esporte O esporte Respirando por aparelho Lá no canto Vocês querem que eu fale Que a União Bellator e PFL É uma bosta É isso que vocês querem Que eu fale Não Eu quero que você seja honesto É isso que você pensa É isso que você pensa É isso que tem que ser dito Né Carrano Mas Carrano O que eu ia te perguntar É o seguinte Foi na Arábia Saudita Levaram Mike Tyson Levaram Fedora Emelianenko Foi córner do Vajininkov Levaram John Jones Range Culture Porrada de lenda do esporte Um grande show Como já tinham feito Uma luta de boxe Do Fury com Engano Levaram mais de 20 campeões Mundiais de boxe Isso tudo é um custo Então o nosso querido Fundo Soberano Da Arábia Saudita Que poderia patrocinar O sexto round Rapaz Olha Eu falaria tantas coisas boas De visite Riad Vou ir com a companhia aérea Olha Eu seria um embaixador Tão bom pro Fundo Soberano Da Arábia Saudita Carrano Mas eles estão investindo pesado Eles são investidores Da PFL Esse evento Vendeu o Pay Per View Nos Estados Unidos É difícil acreditar Dado o histórico De vendas fora do UFC Eu até citei no Instagram Do sexto round de hoje O Bellator 180 Que foi a única tentativa Do Scott Cooker Vender Pay Per View Nos Estados Unidos No Bellator Vendeu de 90 a 120 mil pacotes Eles tinham Vanderlei Silva Cheo Sonnen Fedora Melianenko E Michael Chandler E Michael Chandler No card principal Então é muito difícil imaginar Que nesse primeiro evento Da PFL Com o Renan Problema Ryan Bader Jason Jackson Ray Cooper Impa Kassaganai Johnny Ablin Assim Entre a gente aqui O lutador mais popular Do card principal Era o Yoel Romero E o Thiago Marreto É muito difícil imaginar Que se vendeu 100 mil pacotes Mas Levar todas essas lendas Fazer esse show todo É uma queima É um desembolso Né Carrano Então assim Eles estão num processo De longuíssimo prazo E você acha que com esse padrinho Esse desembolso A PFL com o tempo Vai pegar e fazer Cards que possam ser Competitivos Comercialmente também Cara assim Eu achei interessante Primeiro do aspecto Esportivo Eu até brinquei Quando o André falou E fiz a Repetir aqui a piada Que eu li nas redes sociais Mas eu achei interessante No fim das contas Também essa política Da PFL De não proteger Os atletas que ali estavam Poderiam fazer Separar todo mundo Bonitinho Mas não Jogou os caras Para os Leões Imediatamente Já vamos selecionar Aqui agora E misturar esses elencos O quanto antes Acho que isso aí Foi importante Mesmo que isso mostre Que o Bellator Tinha um elenco Talvez aí Bem mais qualificado E com atletas Principalmente ali No topo da montanha Melhores do que A PFL tinha anteriormente Acho que isso valoriza Inclusive o investimento Que foi feito por eles Abriram a carteira E desembolsaram uma grana Para poder comprar O evento que era Da Paramount Presidido pelo Scott Coker Isso aí também É uma outra observação Que deve ser feita Com relação A ser da Arábia Saudita Acho que são dois lados Distintos De fato Ficou essa impressão Do investimento Houve um push legal Por parte da Arábia Saudita Que muitas das vezes Acaba também Eles investem Em muitas coisas Diversificam bastante Os investimentos Como é no Newcastle United Tem outros clubes Também ao redor do mundo De futebol Outras modalidades A própria liga deles lá Então é muito dinheiro Que vai circulando Para vários lados E nem sempre Já viu o canal O canal no YouTube Ainda não O canal no YouTube Ainda não vi não Mas vou chegar lá Vou ligar para o Sheik Alturk Que é o cara que cuida Eu vou falar com ele Que tem um canal no YouTube No Brasil Que daria certinho Para promover E obviamente Tem esse investimento Que é legal Por outro lado Acabou-se tendo Alguns problemas Teve problema Na montagem do card De novo Um problema Que está acontecendo Muito nesse card Na Arábia Saudita O UFC Teve problema A ponto de adiarem E a PFL Teve com luta cancelada Luta trocada E tal Teve um problema Claro de venda de ingressos Porra Lá não é fácil Estou te falando A gente teve um evento lá Que estava com 80% Em Jedar Que era a cidade Que é mais acostumada A receber evento Mas 80% de lotação 85% de lotação Que a gente considerou Na época um sucesso Muito grande Porque é difícil Vender ingressos Naquele lugar Não é fácil Não sei se eles tiveram Essa coisa Eu tenho amigos Que foram Eu tenho que na verdade Conhecer gente que trabalha Na PFL Ainda mais agora Que eles abriam O escritório Lá na região O universo você conhece Eles tiveram bastante Cuidado nessa área Para vender ingressos E fazer E não passa uma impressão Muito boa Para quem está botando Dinheiro em você Você não conseguir Virar nessa hora E vamos ver os números Do pay per view Acho que é o outro lado Da moeda também Eu vou ser sincero Se tiverem conseguido Alguma coisa Entre 80 e 100 mil Pacotes vendidos Eu já ligaria Para todo mundo E falar Olha galera Parabéns Fomos muito bem Agora vamos ver O que a gente fez de errado E vamos corrigir Daqui para frente O caminho é esse Eles estão a montanha Do tamanho do universo Para escalar O que quer dizer Que é difícil Mas o que quer dizer Que tem muito espaço Para crescer também E só contextualizando O Fedora Emelianenko Saiu do Pride Como Não só como lutador Número 1 Peso por peso Num debate Com o Dan Henderson Que era campeão De duas categorias Mas o Fedora Era o número 1 Peso por peso Quando acabou o Pride E era reconhecido Naquele momento Como o maior lutador Da história do MMA Também Ele saiu E a primeira luta dele Foi contra o Matt Lindland Num evento chamado Bulldog Fight Na Costa Rica E eles venderam Esse evento Como pay per view E vendeu 80 mil pacotes Para vocês terem uma ideia Era a maior estrela Do MMA Naquele momento Então assim O que o UFC criou Em 30 anos 20 anos Desde a era moderna Que qualquer coisa Que eles botem no ar Vai vender Pelo menos 150, 180 mil pacotes Que era o que vendia Tipo Demetrio Johnson E Chris Cariaso Qualquer coisa Que você botar Vai ter um público Que sábado à noite Vai pagar para sintonizar Porque já é o hábito Já é Faz parte da vida É uma barreira Muito difícil De ser transposta É uma barreira Que é criada Por investimento Marketing Estrutura Logística de entrega Porque isso aí Faz muita diferença também Não é tipo assim Só falar com a galera Compra, compra, compra E depois é certo Você tem uma série De dificuldades Logísticas Operacionais Que você tem que organizar também Que no caso do UFC agora É muito terceirizado Para ESPN E é bom para caramba Ter a Disney Para fazer isso Para você Mas é isso As pessoas às vezes Têm dificuldade De identificar O tamanho dessa barreira Que foi criada E eu só queria Ilustrar um pouco Que vai além Só de falar assim Ah não Promover, vender E gastar dinheiro Com marketing É mais que isso É você ser uma empresa De mídia no Brasil E jogar contra a Globo Que Saiu o Faustão Botou o Luciano Huck Bota outro no domingo As pessoas no domingo Vão botar naquele canal ali Entendeu? O campeonato carioca Dá a mesma audiência Na Record e na Globo Não dá E a resposta Não é só porque O pessoal está mesmo interessado Não só Não só é o primeiro que chegou É o que tem mais atletas Mais competência Em todos os setores Mais experiência E tal, tal, tal Mas também é o costume É uma coisa cultural É isso Isso que eu ia falar É a cultura Uma coisa que vai na contramão De tudo que vocês falaram Que tem tudo a ver Achei que vocês foram no alvo A consistência, né? Você ter consistência Todo sábado Você está ali Horários parecidos Isso tudo Você vai criando Essa cultura Esse hábito Só que para você ter consistência É o que o Carrano falou Você tem que ter Capacidade de investimento Você tem que ter todo esse lado Então por isso que Esse muro Para a PFL Para o Belator É tão alto De eles escalarem Nesse momento Porque eles têm que criar Essa cultura De ter consistência Nos eventos Está ali Toda sexta-feira Que seja Toda sexta certinho Sexta às sete horas Sexta às sete horas Mas para isso Você tem que ter dinheiro Entrando Para poder botar Esses eventos no ar Eu acho que o maior pecado Que o Belator Principalmente cometeu Nesses anos Que ele esteve no ar Foi que assim Eu como audiência De botar o Renato Para comentar no Brasil Foi aí Foi o problema Aí falhou Aí começou a falir Mas assim Eu tinha dificuldade De encontrar Onde ia passar Na verdade era Mas que horas ia ser Quem ia lutar Tinha muita dificuldade Nem o site dos caras Tem isso muito claro Rede social O perfil do Twitter O último Twitter Era de 2016 Sabe? Os negócios Meio assim Te desanima, cara É difícil Mas é Fazer o básico Não é tão simples Assim não, cara Óbvio Muitas vezes Precisa ser dito Eu vivi bem Essa realidade Mas olha só, pessoal Um evento aí Nesse fim de semana Que furou a bolha Eu raro às vezes Vi tanto interesse Por uma luta É uma luta Esporte de combate No Brasil Foi Kleber Bambam E Arcelino Popó Freitas Eu acho Foi o maior tópico Acho não Foi o maior tópico De discussão Desse fim de semana No Brasil Do ano, cara Do ano Do ano Até agora Eu confesso a vocês Que eu não tive Muito interesse Não acompanhei Não vi coletivo de imprensa Nem nada Porque pra mim Eu sinto como se Eu estivesse vendo Um mágico Fazendo uma mágica Só que eu estou Atrás dele Vendo o que ele está fazendo Entendeu A gente que já assiste luta Há muito tempo A gente sabe exatamente O que é feito Pra vender O que não é feito A chance de um A chance de outro E é uma coisa que E Popó e Bambam Nunca teve um handicap Uma disparidade Porque beleza Você tem de um lado Um campeão Para campeão mundial Mas o que o outro Tem mais do que ele Que pode tornar Essa luta Minimamente interessante O que ele tem Foi justamente O que ele usou E que transformou Nessa luta O fenômeno que foi Que é o carisma E a capacidade De chegar Abrir a boca Falando uma pá de besteira E vender o negócio Quem vender esse negócio Foi o Bambam Eu entendo Dentro do ring nada Dentro do ring zero Esse não é o meu ponto Que ele tem carisma Que ele vendeu Que ele fez o marketing Disse que ia fazer acontecer E as pessoas se interessaram Pra ver ele perder A gente entende muito bem Essa dinâmica Pra me pegar Tem que ter uma coisa Além do marketing Tem que ter um handicap Por exemplo Jake Paul e Anderson Silva Você tem um garoto 15 anos mais jovem Maior Mais forte Mas você tem O peso médio Mais técnico Da história do MMA O Anderson está velho Perdeu as últimas lutas E não sei o que Mas ele é o Anderson Silva Então assim Pra mim é intrigante McGregor e Floyd Mayweather McGregor era 9 anos Mais jovem Maior Mas talvez o maior Nocauteador do MMA Naquela época Duplo campeão E todo o carisma dele Floyd Mayweather Menor Já aposentado Não sei o que lá Pô Esse aqui vai ganhar Mas pô Não é Grego Será que Será que Será que Até aquela pulga Atrás da orelha Não tinha como O pai e o Bambam Não tem pulga Atrás da orelha Não treinava Não tem experiência Eles tem A diferença de idade Não é grande O Bambam é 4kg Mais pesado Não tem handicap É só falar O que eu achei engraçado É que Quando o porteiro do prédio O faxineiro do prédio O cara assim Na bomba de gasolina Os caras que te reconhecem Quando começam a falar do negócio É porque tu vê que Cara Furou todas as bolhas E extrapolou o negócio De uma forma maravilhosa O que eu achei Do cacete Assim Eu não paro pra assistir também Mas te dá uma certa curiosidade Mas o que aconteceu Foi o seguinte O faxineiro aqui do prédio Perguntou pra mim assim Vem cá E o Pampam Vai dar Pampam Ou vai dar Bobó Vai dar Pampam Ou vai dar Bobó Mas olha Olha onde é que vem Minha hipocrisia André Eu acabei de dizer Eu não me pegou Eu não assisti Não vi coletivo Eu não vi nada Quinta-feira inclusive Está gravado aqui no YouTube Na live dos membros O rapaz me perguntou O que você não fala Sobre o Pampam e o Pampam Tem demanda Eu falei Eu não tenho interesse Cara Eu não quero Só que qual foi a primeira coisa Que eu fiz Quando eu acordei no domingo Foi ver quem venceu Entre Pampam e Bobó E Bobó E Bobó Você sabe o que eu fiz Durante o início da luta principal O card Eu nem lembro o momento Que estava do UFC O cinegrafista nosso Que não estava trabalhando Porque a gente estava só de off De microfone de mão Estava assistindo no celular Virou assim para mim Assim ó Eu fiquei narrando Olhei no replay Já tinha acontecido a luta Ele mostrou o replay Assim eu parei Enquanto o Carlão estava comentando E fui ver ali O nocaute do Popó Cara Por mais que a gente não queira A gente é atraído Porque é um negócio que intriga Sabe por quê? Até o pensamento de manada As outras pessoas ao redor Interessadas Você tem que ir Para fazer parte Você vai Você vai estar ali E apesar da chance Ser nula Ou quase nula Do Pampam Do Bambam Você imagina O bicho que tem 55 de braço Você imagina Se entra uma mão E ele nocauteia Então você ainda fica Naquela assim Cara Eu vou ver esse cara apanhar Vamos ver quanto tempo Ele vai resistir Mas se uma mão dele Entrar também Quem sabe Então você tem esses elementos Apesar de não ter competitividade Tem esses elementos Que acabam atraindo a gente Inevitável É eu que estava Aposando de puristão Eu sou superior a isso Estava lá E o Porra O que que aconteceu Não sei Entendeu? Então você vê Como é que a psicologia Da coisa funciona E parabéns Para o Bambam Que fez isso acontecer Assim Até a gente Que é tão acostumado a ver A gente foi atrás Do resultado Então parabéns a ele Que segundo o Léo Dias O jornalista Da celebridade Colunista Da celebridade Ele botou O Bambam Botou no bolso 6 milhões de reais E o E o Popó 5 Então parabéns Deu certo E arrastou Tem que tirar o chapéu Para ele O Bambam fez Para gerar interesse Que nem você disse Bicho A gente estava ali Estava eu e meus amigos Aqui Gente que não sabe Nada de luta Gente que sabe Um pouco de luta Gente que sabe De luta Mas não trabalha Com isso Então você tinha Todo Eu tinha um grupo Amostral ali Amplamente representado E você tinha gente Que estava assim Quando estavam as outras Luz Falando Nossa é estranho Você ver o pessoal Sem técnica lutar Porque obviamente Os caras com Perna paralela Base inexistente O jab dele Fora sub-zero Scorpion Polidense Invasão de ring Briga Teve uma luta Que foi 2 contra 2 Do pessoal da Maromba Eram 2 contra 2 Tomava knockdown Entrava o outro E vou te falar uma coisa Eu falei com o Guilherme Cruz Eu falei com o Guilherme Cruz No Twitter Eles eram sorte Nessa luta de 2 contra 2 E me perdoe A pessoa Eu falo isso Porque eu trabalho Organizando eventos E eu faço Regulamento De uma porrada de coisa Não pensaram direito Nas regras Quem foi que fez Foi no chat de EPT E falou assim Como é que faz luta De 2 e 2 E com o que saiu lá Botaram Bicho A regra Estava tão aberta E tinha tanto espaço Para abuso Que literalmente Se os caras lutassem Com o braço levantado De acordo com a regra Era 100% legal Ficar entrando e saindo O cara o tempo todo Sem eles trocarem Um soco Todos os minutos Porque estava lá falando Que as substituições Eram ilimitadas E que bastava levantar o braço Para parar a luta Para ir para o outro lado Os caras não fizeram Mas não fizeram Não é porque a regra Não permitia Eles estavam mais interessados Em sair na mão lá Se você sair dando Sopa para o azar Assim É lei de Murphy Se a culpa puder dar errado Ela vai dar errado Então eu recomendo Se for fazer mais luta De 2 contra 2 Dá uma revisada Dá uma ampliada Nessas regras E o Bambam Eu achei brilhante Sinceramente Esse aspecto promocional Vender a luta Por alguns motivos Primeiro Nunca tinha Ele tem essa relação Próxima Por conta de estar envolvido No universo De fisiculturismo Não sei o que e tal Mas é outro mundo Ele é fã O Bambam É bem fã de luta E muito amigo De uma porrada De lutador do UFC Sim Mas eu digo assim O público O público que conhece O Bambam Que acompanha ele Sei lá Ele tem um público Para alguma coisa Não é o mesmo público Que acompanha Por exemplo o Pofó Para dar um exemplo Quem gosta de boxe E tal Assim não é Foram os homens Você conheceu E ele conseguiu criar Cavar Uma coisa De que isso era real De alguma forma Que foi interessante E cara Fez várias coisas Acho que ele apelou Para vários públicos Não sei se foi Não duvido que seja Da cabeça dele Só também Deve estar muito bem assessorado E tal E ele obviamente É muito carismático Carano Deixa eu te contar uma então Eu conheço o Bambam Ele esteve aqui A gente almoçou junto Ele esteve aqui no estúdio A gente gravou Programa A gente ficou Dois dias inteiros juntos No dia seguinte Ele veio para assistir o UFC Ficou no estúdio com a gente Não é Todo mundo Teve uma passagem engraçada Estava todo mundo No estúdio assim Aí chegou o chefe O chefão O presidente Que é todo low profile Estava assim no cantinho Aí ele chamou a gente Para tirar foto Eu dei o celular Na mão do presidente Falou Amigo Você tira uma foto nossa Aqui Ele achando que o chefe Era o outro Aí ele tira Aí a gente sacaneou Ele tirou a foto Quando acabou de tirar a foto Eu falei assim Você está pedindo Para tirar foto Com esse aqui Com esse aqui Com esse aqui Mas o chefe mesmo É aquele ali Que bateu a foto Ele Pô vocês não me falaram Ficou um clima engraçado Assim sabe Então eu vou falar para você É um cara Extremamente inteligente Sem brincadeira Pode parecer um bobão Fala um monte de besteira É Mas é um moleque Inteligente Para cacete Ando com dois Ele acompanha esporte Ele tirou Ele tirou página Do livro do McGregor Tirou página Do livro do Tony Ele tem um podcast Lá em Miami Que ele entrevista Os caras todos Lá da American Top Team Entendeu O cara tem mais de um milhão De seguidores no YouTube Eu andei na rua com ele Rapá Impressionante O cara é muito conhecido Na rua Por gente de tudo Que é idade De tudo que é classe social Então por mais Que a gente esteja Numa bolha Que às vezes A penetração Lá ele Do bambam Não chegue Na grande massa O cara trabalha Nos trapalhões O cara Foi TV aberta Primeiro campeão Do Wiggy Brod Mas eu queria dizer o seguinte Até esses vários públicos Que tem essa questão Do fisiculturismo Você tem vários Micronichos Que ele pega E até o momento De viralizar Teve um vídeo Eu até acho que Eu cheguei a falar Isso para você Renato um dia Que para mim Foi uma das coisas Mais geniais Que teve Eu só vi isso Um amigo meu Mandou Falou Bicho O que é isso Que eu estou vendo Era o bambam Chorando E falando Que não tinha Acondicionado Onde ele estava Treinando E que o Popó Ia pagar Porque ele estava Passando De ficar sem Acondicionado É um artista Não obviamente Isso é uma pataquada Do tamanho do universo Mas é o tipo De pataquada Feita para viralizar E não deu outra Vagabundo E o nego pagou E o nego pagou Para ver ele morrer O nego pagou Para ver ele apanhar Ele sofre um rating Bizarro Acho que ele tem Muito mais rating Do que a sensação As pessoas acham Agora ele vai Ficar triste Vai chorar Agora não Tirou o abraço O Popó Entendeu O cara não quer mais Ele é um sobrevivente Gente O Bambam Ganhou o Big Brother Foi para o nicho De humor Da turma do Didi Depois foi para o nicho Maromba Porra Competiu no fisiculturismo Com as árvores Tudo do Parque do Ibirapuera Depois participou lá Do Pânico Lá com os desafios Outra época Que ele foi conhecido Agora esse desafio Com o Popó Vai passando 10, 15, 20 anos E o cara está aí Sendo reconhecido Está aí O campeão brasileiro De ser relevante O campeão brasileiro De ser relevante Quantas pessoas Se mantém assim Debaixo dos holofotes Por tanto tempo Quem no Brasil Bota 6 milhões de reais Numa noite de trabalho Entendeu Então assim Ele negocia tudo Tudo é ele Ele tem dois telefones Celulares Dois números Bate tudo nele E ele é o cara Que está de frente O telefone do cara Não para Eu fiquei junto Dois dias com ele Repito O maluco é uma máquina E é esse doidão aí O tempo inteiro É esse maluco beleza O tempo inteirinho A bicha é doida Tem copo meio cheio E meio vazio Para o evento A gente falou Desde o início Quando o Whindersson Fez a primeira luta Que poderia ser Um modelo dependente Do Whindersson Só que aquele negócio A transferência Então o Whindersson Transfere para o Popó E aí a luta seguinte Do Popó Também teve uma atração Então assim Agora tem Popó Tem Bambam E os MCs E o pessoal da Maromba Também atraem Um certo público Então assim A próxima luta do Popó De repente vai ter tração Também a próxima luta Do Bambam Você pode fazer Um evento agora Não precisa nem Raciocinar muito Popó versus José Aldo Que é o cara Que o Popó Está desafiando E Bambam ganhando E Bambam Bambam versus Júnior Dublê O último adversário Do Popó Você bota isso Num card E vende O Popó é eliminento Fazer o Popó é eliminento O Júnior Dublê Imagina Vai ser bravo O José Aldo Ele tem razão Ele fala Ah mas eu acho Que eu consigo lutar Com o Floyd Meio Hélio Porque é um nome Global e tal Mas cara Aldo e Popó É um evento Nacional gigantesco Isso Eu também acho Agora será que eu não consigo Vitor Belfort Está cavando Uma luta Com o Popó Também É outro nome Que poderia render Bastante interesse Ia ser o duelo Se botar o Popó E o Bambam Desculpa Se botar o Bambam E o Vitor Belfort No mesmo Só faltou botar o Supla Porque aí fechou A casa dos artistas O Big Brother O Lulimite Pegou todo mundo O Supla é um Que se botar Ele mete a porrada Em muita gente O bicho é bom de boxe É bom de luta Eu sei que ele joga Bola pra caralho Eu lembro da época Eu lembro da época Do Rock e Go Ele era bom de bola O Supla luta Boxe bem É tipo Sem profissional Sinistro Vamos ligar pro Supla Agora aqui Sabe que eu não consigo entender E desde meus tempos Que eu trabalhava na Globo Eu não consegui entender Por que raios Nego mete a porcaria Do evento Com delay Na TV aberta depois E por que Quando está na TV aberta Os caras não fazem esforço Para vender O pay per view deles Já imaginou Eu não vi a luta Nem no combate Nem na Globo Mas no meu tempo De combate Quando era os troços Na Globo O nego não fala A palavra combate Sabe É uma coisa Que eu não conversa Eu não consigo entender Será que mudou isso Eu não vi na Globo Vocês viram na Globo Os caras podiam vender O combate Eu vi no combate Cara E eu acho Que eu vou te falar A maioria das vezes Acaba sendo Que nem Eu lembro do Você citou esse exemplo Aí Cigano e Acho que foi a única Que foi ao vivo Ao vivo mesmo Foi Cigano e Caio Velasco Foi a primeira luta Inclusive Que passou ao vivo Mas os outros eventos Eu lembro que era tudo isso Os UFCs no Brasil O pessoal Acaba que o fato De não ser 100% ao vivo Acaba sendo mais assunto Do que a luta em si Quase todo mundo Que eu ouvi Comentar Falar Até porque o combate Estava com preço promocional Estava achando Se não me engano 19,90 Para esse evento E aí Muita gente assinou E comentou Você via no Twitter O pessoal falando Quase todo mundo Que eu ouvi Estava falando Que estava vendo No combate Começou no YouTube Depois passou Para o canal De fato Na Globo Acho que foi Duas e caralhadas Da manhã Deu tempo Do Bamban Chegar em casa E assistir ele perdendo Na Globo Ele sentou Fumando um charuto Acendendo com uma nota De 50 dólares Só para não falar Que a gente está Só também levantando Tem alguns pontos Também que eu acho Que é importante O ritmo do evento Meu irmão Não dá A gente elogiou muito aqui Elogiou o trabalho Os caras de encontrarem Essas lutas são relevantes Fizeram um evento Num espaço maneiro A organização estava bonita Iluminação Que é difícil de fazer Eu sei que no Brasil É ainda mais difícil ainda Estava bem feita Não estava feio na televisão Estava arrumada Estava legal Mas o ritmo Meu Deus do céu Não dá Isso é um fator Que pouca gente presta atenção E é um dos pontos Pelos quais Às vezes Quando você assiste Um evento do UFC Que é na TV aberta Nos Estados Unidos E você vê um pay-per-view Você sente uma diferença Que você não sabe explicar É isso É o ritmo Isso faz toda a diferença Do mundo Você ter um cuidado Ter as coisas mais ou menos Organizadas Estava muito assim Vamos ver Junto e vamos Vamos ver onde vai ser E isso acabou pegando A minha paciência Quase foi por cacete Algumas vezes Porque o negócio Você não tem aquela sensação De que o negócio está progredindo Vai ter um intervalo longo Então tem que ter Conteúdo pré-gravado Que dá a impressão De que você está chamando A próxima Contrata a consultoria do Carrano Contrata a consultoria do Carrano Mas fã sério Mas o Ita Luciana Não entretém cara Cara, muito Aliás, ele estava muito bem O tom que ele pegou De comentarista Foi maravilhoso Eu gostei Porque cara Eu estava rindo A dessa Mas tem um limite também Até onde que dá Para o cara A paciência Vai até a página 2 Então a gente estava lá Para ver a luta Ele estava fazendo O máximo possível Mas a Ana Alice Também Que foi O Bambam passou a semana O ano inteiro Não é estelionato É qualidade É tecnologia Carrano Uma camisa Duas vezes mais macia Que o algodão E você disse Que a cuequinha Abraça o seu bumbum Como nunca É uma das melhores Se não a melhor cueca Já produzida Na história desse planeta Renato Eu queria dizer o seguinte Você falou da luta O Bambam Só não teve Uma atuação melhor Porque fiquei sabendo Estava usando uma cueca Que não era a cueca Da Insider A tecnológica Isso prejudicou A performance dele Exatamente Isso prejudicou A performance A cueca tecnológica Da Insider Já disse Viajei 40 horas com ela Cheguei zerado Algo que jamais Havia acontecido antes Na história desse país Tão boa Quanto as camisetas Tecnológicas da Insider E tem promoção Para quem usar O cupom do sexto round Principalmente o do podcast Né Renato Isso Sexto round Tudo junto 12% E se comprar André As cuecas Mas em kits Você paga mais barato ainda Em cada uma É Sem dúvida A parada É tu comprar o kit Porque você consegue Ter um desconto E você consegue Ter cueca Para a semana inteira Não precisa ficar usando Duas vezes Apesar da cueca Não dá cheiro É uma coisa maravilhosa A cueca também Que você usa Duas, três vezes Não fica com aquele cheiro Posso falar aqui Aquele cheiro de virilha Se não for A gente corta essa parte A jaula do leão O caramba Ele transforma A cueca Em Chernobyl Em uma semana A da Insider Ele demorou mais Demorou mais Então Mas aí Para o Carrano Por isso que é bom Ele comprar o kit Porque ele pode usar Uma por dia Como todo ser humano Deveria usar Ele não precisa ficar Repetindo cueca Então Vai lá Aproveita a promoção Usa aí o nosso Cupom Sexto round Você vai se dar bem Valeu pessoal Vamos embalar Essa edição Do nosso podcast Meu querido Carrano Um grande abraço Para você E quero saber Se temos abraço Da cobrinha E não faltam Candidatos Abraço da cobrinha Nesse fim de semana Renato Uma das edições Do podcast Com mais possibilidades De abraço Da cobrinha Eu diria Teve Na verdade Vou ter que sair Vou ter que fazer Uma coisa Vou ter que fazer Um abraço Da cobrinha express E passar por todos Os momentos bizarros Que a gente teve Nesse final de semana Teve a briga na torcida No México Que aliás Revive um pouco Aquela máxima De não são torcedores São criminosos Não gente Pais de família Briga também O pessoal Quando mete essa Eu nunca entendi isso Ah não São criminosos Não são torcedores São sim Pais de família Comete crime É preso E aí foram isso Os torcedores Estavam lá Saíram na porrada Não sei se a polícia Mexicana agiu rápido Mas a porrada Jambrou Inclusive nocautos Quase tão bons Que tivéssemos Dentro do octógono Pais de família Choquei de porrada Dificuldade do caramba Poder controlar tudo Ó Teve Um abraço da cobrinha Pra PFL Que chamou Criou a cobra Pra ser picada Trouxe o Bellator Pra dentro de casa E falou Pô legal Aí na hora que chegou Saiu 10 minutos Quando voltou O Bellator tinha aberto A geladeira Aberto a cerveja E tava lá sentado Com a mulher no colo Brincadeira E ó Impa Kazanag Porra Rei da estratégia Poderia ter ganhado a luta Tá Acabou se complicando Sozinho E cara Deixa eu pensar Se tem mais algum Acho que o último Poderia ser o Ryan Bader Que olhou pro Renan Problema O Ryan Bader Ter olhado pro Renan Problema Lá em cima Falava Ah vai dar Vai pô Certeza Também é digno de nota Aqui nessa edição express Do abraço da cobrinha Porque poucas vezes Algo tão previsível Aconteceu Quanto o nocaute brutal De Renan Problema Pra cima de Ryan Bader E um último adendozinho Aqui no abraço da cobrinha Também Que é desse mesmo evento É que feio Do Francis enganou Ganhando uma nota O adversário dele Tava lá Era uma chance Que eles tinham de promover Criar uma promo Que o pessoal até usa O termo que é do WWE Que eles falam Cut a promo Que é Sei lá Fazer um vídeo promocional Vivo E o Francis enganou Quando acabou a luta Do Renan Problema Ele virou As costas Saiu Deixou o John Jones E o Fedor Não entendi Não sei se foi ele não Acho que ele foi saído Pois é Se tiraram ele Às vezes porque não estão Querendo fazer essa luta Mas assim De toda forma Fica também aqui Um registro disso Um final de semana Que é uma pena Que tanta coisa Tem acontecido juntos Porque tem semana Que é difícil Cavar alguma coisa Pra abraçar cobrinha Mas essa semana Foi só alegria Beleza pessoal André Um grande abraço Pra você também Temos aí Abraço do Pachequinho Como é que estamos? Temos sim O abraço pra audiência Dessa semana Vai pro Anderson Santana Meu parceiro Vou quebrar o protocolo Vou mandar pra um amigo meu Amigo de treino Amigo de tatame Amigo da vida Faixa marrom Brabo Pacacete O bicho é Porra meu irmão Sinista Atirador de elite É brabo Fora e dentro do tatame Pô Meu parceiro Grande casca grossa Anderson Santana Ouve a gente toda semana Me assiste lá no canal Assiste o UFC Fight Pass Então assinante Então pô Show de bola Tamo junto Agressivo O apelido do cara É agressivo Irmão Tem ideia Tamo junto Agressivo Valeu E o abraço Do Como é que é O Pachequim O Pachequim Dessa semana Vai ter que ir Pro Raoni Barcelos Que o bicho Soltou o ombro No meio do segundo Pro terceiro round Tava tomando Um aperto Do Quinhones Foi lá meu amigo E o Jiu Jitsu Salvou mais uma vez Cara que vinha de Quatro derrotas Em cinco lutas Volta a coluna Das vitórias Prestes a completar Trinta e sete Anos de idade Chorou Depois da vitória Você vê que era um negócio Que o cara precisava Vencer ali Então Parabéns ao Raoni Barcelos Abraço do Pachequim Pra ele dizer que O card do UFC México Foi muito bacana Revelações mexicanas lutando O Raul Rosas passou mal Mas foi uma bela noite De lutas E semana que vem tem mais Sexta tem bancada Tem programa E tem sabadão Tem UFC no Apex Vitor Petrino Vitor Petrino De Comer Event Então é isso Beijo pra vocês Beijo pra galera toda Até porque Estamos chegando No final do podcast Não no final Desse episódio Renato Mas o podcast Como conhecemos Vai acabar Vamos parar de fazer Esse negócio Chega Cansei Cansei Isso aí que vocês conhecem Vai acabar Estamos perto do fim Enquanto ainda podem Vocês podem escutar Pelo Google Podcast Pelo Apple Podcast E pelo Spotify Tchau, tchau E durmam com esse mistério It's all over